Meus camones, Angolano Nervoso, as notícias aqui não param, estarás sempre informado no canal Angolano Nervoso TV, as notícias de todo o mundo, isto também é notícia. Rui Pinto, o conhecido fundador do Football Leaks, atualmente a aguardar julgamento em Portugal, acusado de 90 crimes, é o denunciante na base dos Luanda Leaks. A suspeita tinha sido lançada há uma semana por Sindicato Colo, o marido Isabel dos Xandos, numa entrevista em RFI. Agora Rui Pinto fez mesmo saber, pelos próprios advogados, ser ele a fonte dos documentos que já motivaram um processo de crime em Angola. Logo pela manhã, o advogado francês de Rui Pinto tinha confirmado o denunciante português como fonte do Luanda Leaks, após o próprio Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação, responsável pela reportagem sobre a fortuna de Isabel dos Xandos, ter nomeado Rui Pinto como a fonte dos documentos. O próprio Rui Pinto terá instruído os advogados a enviar às redações um comunicado no qual conta que, antes de ter sido detido há quase um ano em Budapeste, tinha entregado em 2018 um disco rígido à Plataforma de Proteção de Denunciantes em África. No disco estariam dados sobre a fortuna de Isabel dos Xandos, da família do antigo presidente de Angola, José Eduardo dos Xandos, e de todos os indivíduos suspeitos de estarem envolvidos em alegadas operações fraudulentas para o Estado angolano e, eventualmente, para outros países estrangeiros. Rui Pinto revela-se satisfeito por esses dados terem sido verificados e validados pelo Consórcio e espera ter contribuído para a abertura de investigações criminais em diversos países, incluindo Portugal, onde o denunciante se mantém atrás das grades, à espera de ser julgado no processo envolvendo o Sporting e o Fundo de Investimento DOIEN. Entretanto, Isabel dos Xandos vai avançar com a ações em tribunal contra o consórcio de jornalistas e respectivos parceiros, reafirmando-se inocente e vítima de pirateria. Rui Pinto, 30 anos, ácaro do Futbol X, indiciado seis crimes, está detido na Hungria desde janeiro e agora o tribunal húngaro decidiu extraditá-lo para Portugal. A defesa já apresentou recurso à extradição que temem que aconteça. Sente-se com a cabeça a prémio? Exatamente. Por parte de quem? Basta ver as redes sociais, a maneira como certos adeptos, na maior parte dos casos relacionados com o Benfica, claramente me ameaçam e dizem que eu mereço ser assassinado, mesmo à chegada ao aeroporto da Portela, imediatamente mereço ser assassinado. Rui Pinto diz que a justiça portuguesa não funciona por causa do que diz ser uma máfia do futebol. Já tentou de tudo para ser julgado noutros países europeus. Recebi diversas ameaças de morte, algumas delas foram entregues às autoridades francesas que consideraram que as ameaças são válidas e que devia levá-las muito a sério. Por isso é que me foi proposta a entrada num programa de proteção de testemunhas em França. Infelizmente as autoridades portuguesas meteram-se no meio e destruíram tudo. Destruíram as colaborações que eu estava até com a Europa e querem-me a todo custo em Portugal. O hacker português enfrenta vários crimes, entre eles o indevido acesso ao sistema informático do Sporting Clube de Portugal, do fundo de investimento Doian Sports e da posterior divulgação de documentos confidenciais como contratos de jogadores do Sporting e de Jorge Jesus, assim como contratos entre a Doian e vários clubes de futebol. Nenhum dos crimes de que é acusado envolve o futebol clube do Porto e o Benfica, mas Rui Pinto foi mais tarde associado ao caso Etopeira, o caso dos e-mails do Benfica. Devido a esta pressão pública que existe em relação à conexão entre o Futebol X e o caso dos e-mails do Benfica, os alarmes soaram todos, o Ministério Público, procuradoras, polícia judiciária ligada, ligada, indiretamente, adeptos, claro, não estou a dizer que estão ligados direto a todos, adeptos e tudo. E acha que o Benfica consegue dominar a máquina judicial portuguesa? Toda não, mas uma parte dela está clara em que uma água. O que não está claro é o futuro do jovem português. A defesa de Rui Pinto está confiante com o recurso e acrescenta que as informações reveladas pelo Futebol X já viram milhões de euros a ser recuperados, como no caso de Ronaldo com o fisco espanhol. Recuperação do dinheiro, algo que não acontece no caso português. Um alarme criado com o comunicado, onde Rui Pinto assume que no final de 2018 entregou um disco rígido com todos os dados que deram origem ao chamado Luanda Leaks. Diz que o fez no cumprimento do que entende ser um dever de cidadania e sem qualquer contrapartida, permitindo que usassem os dados como entendessem. A informação foi vazada para a Plataforma de Proteção de Denunciantes de África e o resto são as notícias dos últimos dias. Para os advogados fica feita a prova de que sem as imensas revelações do Luanda Leaks, tornadas possíveis graças a Rui Pinto, as autoridades reguladoras, policiais e judiciais nada teriam feito. Mas para o pirata informático preso em Portugal para ser julgado por mais de 90 crimes, a revelação agora feita pode ser interpretada como uma estratégia de defesa. Para reafirmar a tese de ataque político, o marido de Isabel dos Santos já tinha associado a investigação dos jornalistas ao nome de Rui Pinto. No dia 19, à Rádio França Internacional, Sindica do Colo, acusou o écar português de ser o braço armado do complô por trás do Luanda Leaks. Isabel dos Santos vai processar os jornalistas do consórcio internacional responsáveis pelo Luanda Leaks. A empresária angolana já tinha refutado todas as acusações de que a Alvi tinha prometido agir judicialmente. Acusada em Angola de má gestão e desvio de fundos da companhia petrolífera estatal Sonangol, Isabel dos Santos considera que foi alvo de uma campanha orquestrada por vários órgãos de comunicação social. Isabel dos Santos entregou o caso à firma internacional de advogados, Schillings Partners, registada no Reino Unido. Rússia pode vir a ser o país escolhido por Isabel dos Santos para iniciar a batalha legal contra as acusações que lhe fazem. Uma vez que também é cidadã russa, Isabel dos Santos não poderá ser extraditária. Extraditada, aliás, uma reportagem do correspondente em Moscou, Evgeny Moravich. Não existem provas nem sinais do eventual paradeiro da Isabel dos Santos em solo russo. O que se sabe de certo é que a Rússia não extradita seus cidadãos para a justiça estrangeira. O Código Penal diz que a extradição de uma pessoa não é permitida se a pessoa em relação à qual foi recebido o pedido de extradição por um Estado estrangeiro tem a cidadania da Federação Russa. Isabel dos Santos, filha da ex-cidadã soviética Tatiana Kukanova, podia ter tido nacionalidade da URSS desde que nasceu em Baku, capital da então República Soviética do Azerbaijão, em 1973. A Rússia, sucessora legal da União Soviética, concede passaportes nacionais a cidadãos nascidos na antiga URSS. Assim, na linha materna, Isabel dos Santos sempre tinha motivos legais para a naturalização na Rússia. Já em outubro passado, Isabel dos Santos esteve presente no Fórum Internacional Rússia-África, convocado pelo presidente Vladimir Putin. Presença essa passou de forma bastante discreta. A engenheira Isabel, obviamente guiada por seus interesses de negócio, não participou em eventos mediáticos e, na altura, não causava preocupações notáveis em dirigente de Angola. O presidente Vladimir Putin não pode deixar de considerar o exemplo do dirigente de longos anos do Uzbekistão, Islam Karimov, cujas filhas se tornaram alvo de perseguições judiciais por abusos de poder e fraudes financeiras depois da morte do ditador. Evgeny Moravis, RTP, Moscouvo. Luanda Ligues revelou indícios da prática de crimes por parte da filha do ex-presidente de Angola. Os milhares de documentos detalham, por exemplo, o alegado desvio de mais de 100 milhões de euros dos cofres da Sonangol para uma sociedade no Dubai. A defesa de Rui Pinto teme que o português venha a ser prejudicado com esta revelação e que seja transferido para uma prisão de alta segurança. O pirata informático está em prisão preventiva a aguardar julgamento acusado de 90 crimes. Não vejo como é que estas circunstâncias podem constituir atenuante e parece-me mesmo que poderão constituir, isso sim, indícios da prática de novos crimes. Uma prova obtida através de meios ilícitos é uma prova inquinada, que não pode ser usada no processo. O marido de Isabel dos Santos já tinha acusado o português Rui Pinto de ser o responsável pela fuga de informação. A polícia judiciária suspeita que Rui Pinto seja o denunciante do Luanda Ligues que levou às revelações sobre os negócios de Isabel dos Santos. Alguns dos documentos agora revelados são os mesmos que foram apreendidos ao pirata informático português. São mais de 700 mil os ficheiros do Luanda Ligues e muitos deles estavam também guardados nos computadores e discos rígidos de Rui Pinto. O Jornal Público revela que a polícia judiciária acredita que o hacker português está por trás da fuga de informação que deu origem à investigação do Consórcio Internacional dos Jornalistas. Entre os documentos revelados nos últimos dias, há e-mails, contratos, relatórios, extratos bancários e atas de reuniões que foram entregues em finais de 2018 e inícios de 2019 à Plataforma de Proteção de Denunciantes de África. Uma organização recente que visa proteger os responsáveis pela fuga de documentos de interesse público e que foi criada por dois advogados. Um deles é o William Bourdon, um dos defensores de Rui Pinto e que esteve ao lado do português quando foi ouvido pela justiça na Hungria. Também o momento da entrega dos ficheiros coincide com a presença do pirata informático em Budapeste, ainda em liberdade, antes de ser extraditado para Portugal no âmbito do futebol-lix. O marido de Isabel dos Santos, que já tinha associado o nome de Rui Pinto ao Luanda Lix, foi no passado domingo, numa entrevista à Rádio França Internacional, pouco depois de vários órgãos de comunicação social começarem a revelar informação sobre os negócios que estiveram na origem da fortuna da filha do ex-presidente de Angola. Nós sabíamos que várias das nossas empresas tinham sido alvo de um ácar português. Estes documentos foram guardados e estão hoje a ser instrumentalizados para controlar por completo os nossos bens no estrangeiro. Eles utilizam os órgãos de comunicação social para manipular a opinião dos governos. Síndica do Colo falava de perseguição política organizada pelo atual presidente de Angola, João Lourenço, e pelo ex-vice-presidente, Manuel Vicente. Um complô que tinha como braço armado o pirata informático português. Foi no estabelecimento prisional, anexo à PJ, onde está desde dia 20 de março, que Rui Pinto assistiu à divulgação das notícias sobre Isabel dos Santos. Boa tarde, abrimos este jornal com a maior investigação jornalística. Tentado com satisfação a ver as reações que houve, nomeadamente com as declarações em Catadupa, as reações angolanas, a deslocação do procurador-geral de Angola cá, revela que efetivamente aquilo que ele entregou está-se a revelar útil no combate ao crime. De acordo com o The New York Times, parte dos documentos podem ter sido encontrados no ataque informático à Sociedade de Advogados, PLMJ. A ponta do novelo será este documento de 2015 que a sociedade preparou para Isabel dos Santos e que explicava os benefícios fiscais ao sediar empresas em Malta. Ele tinha a noção, clara, de que havia factos graves, criminosos, que havia lesão de interesses patrimoniais sérios tanto do povo de Angola como do português, mas estou convencido de não ter a noção exata, porque isto são cerca de 700 mil documentos, e, portanto, não tinha possibilidade de ter consultado estes documentos todos. O disco foi entregue ainda em 2018, em Budapeste, a um advogado francês que, além de defender Rui Pinto, é também líder da Plataforma para a Proteção de Denunciantes em África. Terá sido esta organização entregar os ficheiros ao Consórcio Internacional de Jornalistas. Ao longo de um ano, estes jornalistas tiveram que fazer uma investigação aprofundada e deslocaram-se a Luanda, arranjaram outros documentos, entrevistaram pessoas e, nesta altura, chegaram à conclusão que já podiam publicar, que já tinham o material suficientemente trabalhado. E, por isso, eu adianto-lhes dizer já uma questão. Não é uma estratégia da defesa a publicação deste material neste momento. Isso foi completamente alheio. Em comunicado, Isabel dos Santos voltou a refutar o que diz serem alegações infundadas e afirmações falsas e informou que tomou os passos necessários para processar o Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação e os seus parceiros. O assunto esteve esta segunda-feira à tarde no Parlamento. Toda a gente sabe para que é que servem os vistos gold. Tal como toda a gente sabia de onde é que veio a fortuna de Sra. Isabel dos Santos. Eu partilho com a Sra. Deputada as preocupações em relação aos vistos gold. Mas é importante que não se confundam os temas, porque o tema visto gold e o tema Isabel dos Santos não são exatamente a mesma coisa. Rui Pinto está acusado de 90 crimes. No caso, o Futebol Leaks deverá ser julgado este ano. É isso mesmo, pessoal. Chegamos ao fim. Mas não te esqueças, se você gostou do vídeo, espalhe o mesmo vídeo no seu grupo do WhatsApp para os teus amigos também estarem informados. Vemo-nos brevemente no próximo vídeo.